O arroz que eu produzo tem uma particularidade que eu considero extraordinária. É que é um arroz que não é um arroz normal. É um arroz que, pelo seu objeto final, para mim é um arroz com alma. Tem uma função social extraordinária que é não só produzir, como entregá-lo a quem precisa. Esta herdade tem, para além de muitos anos e uma história de séculos, tem um projeto social. A história remota da herdade começa em 1600, quando as margens do Rio Sado começaram a ser agricultadas. A história recente começa há cerca de 15 anos, à altura em que eu era administrador da empresa que faz a recolha das cápsulas Nespresso a nível nacional. A coordenadora disse, nós queremos compostar a borra de café e queremos que isto tenha uma utilização agrícola. Parte desse arroz é comercializado, mas há uma parte que é também usado para alimentar quem mais precisa. Bom, essa é que é a tal componente, digamos, extraordinária. É que além da reciclagem, além da economia circular, há uma função social extraordinária. É porque eu fertilizo com composto de borra de café cerca de 33, 35 hectares. Todos os anos a Nespresso compra esse arroz, manda-o descascar esse arroz, embala-o e distribui-o para o Banco Alimentar contra a Fome. Isto deve parecer assim o Vietnã, quando está crescido o arroz, não é? A paisagem é assim... É tudo verdinho. Quando isto está tudo verde, em junho, julho, é uma maravilha. Deve ser lindo. Existem as cápsulas, não é? Há uma separação do alumínio para um lado e da borra de café, do cafezinho que a gente já bebeu, não é? Exatamente. Aquela borra para o outro. Mas só a borra em si não faz o composto. Pode fertilizar, mas é numa escala micro. Sim, é uma coisa muito pequena. Portanto, tem que se compostar a borra de café com resíduos florestais e outros resíduos. Passa por um processo de fermentação para eliminar micro-organismos. Atingindo uma temperatura da casa dos 50 a 50 tal graus. Depois de estar neste estágio durante um período de algumas semanas, esse composto da borra de café é um belíssimo componente orgânico para a produção de arroz. Que dá uma porcentagem de matéria orgânica da casa dos 25% a 30%. Mas, de verdade, é um material até muito leve. Muito leve, está? E eu espalho à volta de 10, 12 toneladas por hectare. O que dá... Oh, Sr. Jean, será café ainda? Um quilo de 200 por metro quadrado. A trituração promove a separação do alumínio na borra de café. O alumínio é completamente reciclado. E da borra de café vai para a compostagem, numa empresa especializada em compostagem. E depois vem para aqui, que eu adiciono... Na sementeira. Na sementeira. Na sementeira. Estes campos não são muito férteis, não são muito pesados em termos de matéria orgânica. Portanto, estes campos agradecem, digamos, essa componente. Estes campos não são muito pesados, não são muito pesados, não são muito pesados. Está aqui nesta herdade. Eu tenho um orgulho primeiro nacional português. Por outro lado, aquilo que nós damos de exemplo que para um português de gema como eu é motivante, com certeza. Pode dizer-se que é um agricultor um bocadinho à frente do seu tempo nesta questão de pensar na sustentabilidade? É fundamental, porque estarmos a tirar da natureza durante dois séculos, principalmente no último século, minerais, petróleo, gás, florestas, recursos marítimos, recursos florestais, estar a retirá-los da cadência que nós estamos, receio que nos próximos 200 anos deixe de haver estes recursos para as novas sociedades, para os novos vindouros. E, portanto, é preciso um cuidado enorme da maneira que o se extrai e poupar ao máximo aproveitando a reciclagem para evitar extraírem. Isto é um ciclo que começa com este seu exemplo, mas que se pode estender a muitos outros agricultores, a muitas outras áreas da sociedade. Não pode estender-se, tem que estender-se. Reciclar é uma palavra que tem todo o significado. Aproveitar-se para não ter que voltar a extrair aquilo que ainda se pode aproveitar. Há quem diga que nós temos a terra por empréstimo. Como é que olha o futuro? Trabalhar a terra, usar a terra, fazer a terra produzir? Eu sou um otimista. Eu acho que as sociedades se devem ir melhorando ao longo dos tempos e, portanto, todas estas transformações que se produzem devem ser em benefício, digamos, do planeta e de todos os habitantes do planeta. Não é só o humano, são os outros todos. É nos netos também que pensa, quando utiliza esta ideia de usar as borras de café como composto, como forma de economia circular, é pensar no futuro deles, no futuro da agricultura para eles. É pensar nos netos como educação e como subsistência, porque, enfim, não será naturalmente no tempo dos meus netos que começam a esgotar, digamos, as reservas que existem, digamos, no nosso planeta, mas é um aspecto social, educacional e de poupança. Onde se tira, não se ponha, acaba por se esgotar. Portanto, isto tem que mudar. E aí